A CIDADE NO BRASIL 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 AL PALADOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este mural é um mural de Guayasamim, que há pouco foi sacado do olvido de seu tempo, em 60s, que ele chamou a época da ira. Este mural se chama Dientes e Lágrimas, onde se vê, e toda esta época de Guayasamim é tudo o que tem que ver com a violência do homem contra o homem, e isso é uma das coisas que Guayasamim pintava muito, em quase 30 anos, pintou sobre a violência do homem contra o homem. E então temos que ter em conta que a violência é toda a acção que haga um sujeito com algum tipo de agressividade ou agressão a outro. Ou seja, um sujeito activo e um sujeito pasivo que sufre. Alguém que daña e alguém dañado. E há diferentes tipos de violência. Casi todos os conhecemos, pois aqui vamos repasar um pouco. A violência física, que é qualquer tipo de maltrato ou agressão sobre a integridade física ou orgânica da pessoa. A violência psicológica, todo aquel daño sobre a autoestima ou sobre a estabilidade mental da pessoa que busca sempre degradá-lo ou disminuir-lo em seu ser. A violência sexual, pois qualquer vulneração que tenha, que pode ter ou não ter acesso digital, que impede a pessoa poder dizer voluntariamente acerca de sua sexualidade. Por exemplo, a relação feminina. Por exemplo, os tocamientos a uma niña pequena ou a um pequeno. Isso é uma violência que marca muito, muito, muito. Econômica e patrimonial é mais ou menos como o mesmo. Tem que ver com os bens que tenha a pessoa que tenha obtenido ou com os que chegará a obtener por seu fruto de seu trabalho ou de alguma labor que pode chegar a fazer. E isto sempre vai impedir que a pessoa tenha independência. E isto é muito frequente verlo na violência de parede. E não somente do homem para a mulher, mas também da mulher para o homem. E esta é uma das principais violências da mulher para o homem. Igual que a psicológica. E a violência simbólica, pois é toda essa violência que sabemos que está aí, mas que muitas vezes não a pronunciamos. Essa violência contra os grupos de pessoas, contra os grupos de pessoas LGTBI, o bullying, o matoneo, o mesmo móvil dentro dos espaços de trabalho. Essa violência que é soterrada, que o que intenta é discriminar e demonstrar que uma pessoa é diferente a outra. E finalmente, isto podemos ver todos os escenários. Não somente no escenário personal, mas também na família e também na colectividade. E todas essas violências se podem dar em todos estes escenários. E todas de conjunto se podem dar em todos os escenários. Como por exemplo, uma pessoa que é vítima de tratos coelhos e humanos. Uma pessoa coelha uma família, uma colectividade, tomam, digamos, uma dessas massacres que foram ocorrido por os paramilitares, tomam ao alcalde do povo, tomam ao líder do povo, que pode não ser o alcalde, o disminuir, o violentam, violentam sexualmente as mulheres, os intimidam como grupo colectivo e dizem que não são nada. E aí vivimos todas essas violências em um só grupo humano e muitas vezes em uma única pessoa. É importante, como já falamos de violência, nós falamos de uma pessoa que agrede e outra que é agredida. E vítima é toda a pessoa que sofre um dano provocado por outro sujeito. É a dizer, sempre é implicado um sufrimiento de uma pessoa que é vítima ou que é dañada de alguma forma, e há uma intenção de outra pessoa por dañá-la. E isso é muito importante no conceito que vamos vermos agora de dano psicológico. Desde a parte do direito, se diz que a vítima é o sujeito passivo do delito, e todo o delito tem que ser típico, anticurídico e culpable. E isso é muito importante. Mais rápido, eu digo, para quê? E uma pode ser vítima em qualquer um dos aspectos. Em sua integridade como pessoa, integridade física, psicológica, como já vimos, em sua propriedade, em as coisas que obtém ou que vai chegar a obter em algum momento, em seus direitos humanos. E isso é algo que às vezes não temos em conta, os direitos humanos. O direito à igualdade, o direito à liberdade e o direito à solidariedade. E vamos aqui que a vítima, como eu disse anteriormente, não somente afeta a pessoa, a pessoa que é vítima, mas que isso se extende como quando você tem uma pedida em um lago e começam a fazer as ondas, as ondas, as ondas, em outras partes chamam o modelo ecológico ou modelo sistêmico. A pessoa, o indivíduo, é a vítima primária, mas de aí também sua família se vê afetada. São as vítimas secundárias e, depois, sua comunidade se vê afetada. São as vítimas secundárias. Um exemplo disso é, na vida real, das pessoas que não chegam ao instituto, uma pessoa que é agredida em um acidente de trânsito. Não é agredida, é lesionada em um acidente de trânsito. E essa pessoa, depois dessa lesão de trânsito, queda com fracturas de fêmur, tem que ser levado a cirurgias múltiplas, tem que ter cuidado por sua esposa. E aí vemos a primeira vítima, a pessoa que sofre, que não somente sofre esse dolor físico, mas também está sofrendo problemas que não pode trabalhar. E muitas vezes esta é a pessoa que não tem a família. Então, o pensamento, e agora como vamos fazer? Não temos plata, nos vai fazer falta a papita. A família, a esposa, que tem que deixar tudo o que fazia antes, que era cuidar, seu rol de família, seu rol de madre, para cuidar, agora este novo, muitas vezes, o niño, tem que lavarle a roupa não somente, senão também bañar, limparlo, fazerle, cuidar. E se tem niños chiquiticos, pior todavía. Têm que cuidar todos os niños. Caso. E esse caso eu tenho no instituto, de uma pessoa que me contava isso, que me dizia, mire, doctor, como cambiou minha vida com esse incidente. E me dá um pesar com minha esposa por isso, porque ela tem que lavar tudo. E eu vejo ela que ela me mira com rabia. E ela também. Eu vejo que está afectada por isso, e não somente eu. E a mim isso me faz sentir mal. E então, depois vemos a comunidade. Essa é uma pessoa que trabalhava em uma empresa. E que, possivelmente, o que ele fazia, somente ele fazia. Ou era um operário em uma linha de produção que agora não está, e essa linha seria afectada. Ou era um maestro da escola, que agora é um menino da escola, já não vai poder obter a educação que tinha. Ou seria que romperia por um tempo. A pessoa vítima não sofre só. Sempre sofre com todas as outras pessoas de alrededor. E assim não o veamos, todos sofremos. Como sociedade, como colectivo. Essa também é outra pintura. Na verdade, são três pinturas de Béez Amin. São o lento, o medo e a ira. Béez Amin dizia que são três dos sentimentos que não se podem nunca ocultar. Uno não pode ocultar nunca quando sufre e choram. Ou quando está feliz e choram. Ou quando tem muita dúvida por algo. É impossível fazer isso. E aqui entramos ao conceito do daño. Mas esse é o daño em geral. Que é o daño? E o daño nos diz que o daño é uma pérdida ou uma normalidade em uma estrutura ou em uma função fisiológica que antes estava bem. Que pode ser dentro do orgânico, anatômico da pessoa, pode ser dentro do psicológico. E terminamos um pouco mais esse conceito e falamos que pode ser no ciência ou disminuição de algo que antes funcionava. Por exemplo, a pessoa... Falamos realmente dessa pessoa no accidente de trânsito. Essa pessoa antes do accidente de trânsito caminava bem. Já não camina bem. Ela tem que transportarse com muletas. Ou muletas, sim pode fazer. Muitas vezes é em silla de ruedas. Já não pode caminar. Su marcha se havia alterado. E desde a clínica, não desde a clínica psiquiátrica, mas desde a clínica forense, lhe falamos e dizemos que essa pessoa tinha uma perturbação de sua função de marcha. E lhe damos sua sequência. Se pode haver afetado, então, o físico, como falamos, mas também o psicológico. E é o mesmo. Essa pessoa vai ter cambios, muito possivelmente, em seu afecto, vai ter cambios em seu comportamento e vai ter cambios em seu pensamento. Que essa pessoa vai estar reprimida, vai estar ansiosa, ou vai estar irritable. Vai começar a actuar bruscamente com a família, desde a frustração que tem por não ser o que era antes. Ou é uma personalidade muito, muito débil desde antes e se psicotiza. Faz uma ruptura psicótica e sai da realidade. E um pode perceber este daño desde duas esferas importantes, desde sua vivenção própria, que seria todo o material objetivo, e aí vamos, entramos nós desde o fornecer a valorar a pessoa e dizer assim, você é uma pessoa que sofre, você tem uma perturbação, ou tem um daño psíquico, ou tem uma sequência emocional. Ou podemos vivenciar, como eu disse antes, toda a sociedade, e isso é o seu objetivo. Então, a vivencia colectiva do daño, vivenciar a pessoa, ou de um daño em geral para o colectivo. E entramos já no daño psicológico e dizemos, como eu disse na primeira diapositiva, é consequência de um sucesso negativo para a pessoa que desborda todos os mecanismos de esta pessoa e se convierte em uma psicopatologia. E isso é base fundamental para determinar o daño psicológico. a existência de uma psicopatologia, que pode ser ou não um diagnóstico dentro da saúde mental, pode ser somente de si dentro de um uso lógico esta pessoa sufre porque seu rol cambiou, porque seu projeto de vida não é o que ele vai ser. E aqui me vem um caso que me comentou uma companhia que tem um jovem também, um accidente de trânsito, de todos os dias, e o jovem jogava futebol, e era um jovem de comunas de Siloé, e era um jovem que aparentemente jogava bastante bem futebol, e já o tinham fichado, e se o iban a levar, tive um accidente de trânsito, e já não podia terminar de ver. E o jovem veia isso de jogar futebol como seu projeto de vida, e dizia, eu me meto na América e me van a levar a amigos pan-africanos, e isso é outra coisa, igual terminada a Siloé em Colômbia e tudo isso, agora já não o posso fazer. E então, que gera o dano psicológico? O dano psicológico geralmente que a pessoa sienta que há uma amenaza verdadeira a sua vida ou a sua integridade psicológica, que vai ser dañado de alguma forma, que me amenazam e que posso chegar a morir. Ou, uma lesão grave. Debido a um hurto, me pega um tiro, me nuclea o ojo e quedo com um somente. E tenho uma lesão física grave. Ou, sinto que a pessoa que me ia fazer o dano realmente tinha intenção de fazer o dano, e me queria matar ou me queria lesionar gravemente, e queria gerar vivo para que eu suceda. E é a presença de intencionalidade. Ou, que dentro do sucesso, que pode ser ou não delictivo, haia uma pérdida de um ser querido. Ou haia a presença ou a exposição ao sufrimento de outra pessoa, que pode ser ou não um ser querido. E muitos hemos ouvido o que houve e as notícias que se metem nas cartas de as pessoas, cogen a todo mundo, os atam e se les roubam quanta coisa da casa, mas adicionalmente também violam a a senhora e violam a a muchacha do serviço, e golpeam ao hijo, e ao senhor o deixam mal vida. Todo isso vai gerar na pessoa um dano, psicológico importante. E que me vai gravar mais este ano? Que os hechos sean múltiples, como os que já comentamos. Um intento de roubo que saíram lesionados 3 e violaron a 4. Ou que a lesão física seja uma lesão física tão visível e tão grave que eu a lleve o resto de minha vida. Pode ser uma cicatriz na cara. Quando uma pessoa faz uma cicatriz na cara, e não se passa de casa. Não é uma rata. Mas nós não sabemos que foi o que aconteceu, mas essa pessoa vai ter que viver com isso toda sua vida. E é um suficientemente importante, não possivelmente. E no dia psicológico, vamos ver que vai funcionar como 3 fases grandes que podemos determinar e Echeburrua, que é um catedrático de Tenerife, não sei mal, ela determinou. E ele diz que primeiro, depois do erro do evitivo, depois do que começa o daño, por dizer assim, e começa uma sensação como de sobrecogimento, como o shock, a confusão, de não sei porquê me passou isso, porquê me sucedem essas coisas a mim. E depois vem, depois de que passa com essa confusão mental de a pergunta, e que começa a começar a fazer as coisas, e começa a aparecer toda a panoplia e o vivido, o colorido do desastro. E então, eu começo a sentir dolor, eu começo a sentir indignación, e me mancillaron, e eu não, minha dignidade, já não a tenho como antes, e me dá culpa, e já... o que me passou foi porque eu fui por essa calle, eu sabia que não me tinha que ir. Eu tenho um caso que vimos esta semana, uma chica que foi violentada sexualmente por outra pessoa, 15 anos, e veio a esta chica, se vai com uma amiga, a amiga invita a outra, um amigo, se mete um terceiro, um quarto do parche, se ponen a tomar, a chica se queda perdida, se leva a um hotel, a violenta sexualmente, e eu la vejo 5 anos depois, e me disse a doctora, é que eu sei que parte foi culpa minha, porque eu não havia me ido tomar com essa gente, eu não conhecia a essa gente, eu a duras penas conhecia a minha amiga, eu devem ter dito que não, eu devem ter dito a meus papás que me iba a ir, mas eu não lhes disse porque me dava medo, que não me deixaram ali. Eu tive que ter cogido o taxe, o primeiro que me ofrecieron para ir, eu viajando um dia, e eu não lhe disse. E a culpa tan intensa que tinha essa chica, ele gerava um sufrimiento, depois de 5 anos, e já havendo superado, já havendo estado em tratamento psicológico, por mais de 2 anos, e ainda sufría essa chica. E, digamos, um terceiro momento que, já a pessoa começa a vivenciar, novamente, formas de recuerdos, que podem ser disparadores de qualquer tipo, um olor, suena um pito, sai da calle e vi um carro, um carro frenado, duro, e a pessoa na cidade de trânsito, porque se echa para trás, e eu não quero voltar a montar. Já não me monto na comepal, porque existe na comepal, na comepal foi que me accidentei, então já não me monto na comepal. Na Rio Cali, já não me monto na Rio Cali, porque em essa foi que me accidentei. Então já não posso ir em bus, já tenho que coger taxi, e me sai mais caro, porque me dá medo montar em bus. E então as pessoas começam a experimentar tudo isto, e muitas coisas mais. Se entre humilhación, vergüenza, culpa, perde a confiança, empiezan a ter uma quantidade de síntomas cognitivos, empiezan a ter uma quantidade de síntomas comportamentais, e empiezan a ter uma quantidade de cambios em sua vida e em seu ser, que muitas vezes são cambios permanentes. como por exemplo, esse é o que eu tenho aqui, modificação de suas relações, e é uma pessoa que antes era independente, tinha seu trabalho, estudiaba, lhe sucedeu algo indo para a universidade, e já não vai para a universidade, já não se separa da mamã ou do esposo, já não sai da casa, se torna dependente e já não faz nada mais. Se perdiu uma possível pessoa que ia ser algo importante na vida, perdiu essa pessoa seu projeto de vida. E os danos psicológicos podemos ver como de dois tipos grandes, as lesões psíquicas, que são aquelas que são como as mais agudas, e usualmente são por a sensação de perjuízo e daño da dignidade, ou seja, me danharam a mim em meu honor, então me sinto humano por isso, e usualmente dentro dos diagnósticos psiquiátricos, os diagnósticos que se podem encontrar dentro da parte médica, ou somente são os trastornos adaptativos, que podem ser do corte afectivo, do corte comportamental, ou mixos, um trastorno de sexo-trauma, descompensações de personalidades já que tenían algum toquecito por aí, e se descompensam mais, personalidades límites ou somente, ou personalidades do cluster B. tem dificuldade para tomar decisões, siente que não tem controle de sua vida ou do que sucedeu. E se esta lesão psíquica não se trata, e esta é possível de ser manejada tratada de uma psicoterapia, e a psicoterapia é efectiva, e a pessoa se sente que, desde a sua perjuízo, pois foi liberada, ou conseguiu satisfação de sua lesão, e atrapou na arma, ou finalmente o indemnizou de alguma forma, e com isso se sente melhor, então isto passa. Mas se não passa, se cronifica, e se convierte em modificações de personalidade, ou sintomas de estresse post-trauma crônico, que quedan já estables, e somente um logra isso depois de dois anos, e depois de dois anos, se ainda quedou com algo, e possivelmente vai caer com o resto do seu dia, com isso, com uma modificação da unidade da sua pessoa. E vocês dirão, então toda pessoa que lhe ocorre algo, que lhe rouba, ou que tenha um accidente de tránsito, todos tendem com daño psicológico? Não, não todos tendem com daño psicológico. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas que nós vemos com daño psicológico, já de por si, têm algumas vulnerabilidades importantes. na verdade, dentro de lo psicológico, como o trabalho de autoestima, ou experiências negativas previas, ou, 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 subencivas normais que podem ocorrer na vida mas nãosa trad estratégina do seu vida. Assim, ou, 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 como, por exemplo, um paciente ou uma pessoa com retardo mental que não logra ter as ferramentas que podemos chegar a ter todos os demas ou tem ferramentas muito permitidas, muito desadocativas e não logra entender tudo isso e, então, se daña psicólogicamente. Ou temos pessoas que as estratégias de afrontamento não são tão boas e se quedam rumiando o pensamento ou se quedam anclados ao sucesso ou se quedam sempre com a pergunta porque a mim, porque a mim, porque a mim, porque a mim e essas são estratégias de afrontamento bastante mal. Ou que vale o suficiente apoio familiar ou uma rede de apoio assim não seja dentro da família ou externa. Que a pessoa não se sienta que as instituições não aportam algo para que se sienta melhor. Doctor, eu llevo 4 anos nisso, a pessoa segue livre, eu a vejo cada rato por o barrio, me mira e se ríe. Encuentro de todos os dias. E assim é. A justiça na colombia é como não tem pernas. Desgraciadamente, camina lento, lento. Bueno, temos algumas estratégias como as tratadas de afrontamento bastante negativas, que a pessoa se alisle, que de pronto se aclera os pensamentos, que queres consumir, que seja que tuviera uma patologia de consumo previa, que era reactiva, ou que arranca a consumir abusos também das medicinas, ou que sejam essas pessoas que são gerulantes, que todo o tempo estão levantando todo mundo. Voluntamente. Então, este me mirou mal, então eu vou ir lábando. E este me mirou mal, eu vou ir lábando. E este me pegou, então eu vou ir lábando. Também, por menos, recuentamente. E temos algumas estratégias que são bastante positivas, que também ajudam as pessoas que, de pronto, têm essas vulnerabilidades, que veamos cá, mas que fazem também o fato. E o aceitam, se resignam, buscam como sublimar e buscam como ajudar a outras pessoas, creando ONG, as em grupo de víctimas e com isso se sientem melhor. Ou não o fazem assim, mas que buscam um apoio social, se metem dentro de seus núcleos familiares, a família os apoia, os sacan. Bom, já como para terminar, para que? Para que conhecer sobre isso? Para que saber sobre o daño? Para que saber que as pessoas se dan psicológicamente? Bom, desde a parte de nós, é importante que nós sepamos isto, desde a parte de ciência forense, do digo, desde a parte de la clínica forense, é para poder ajudar ao sector justicia e dizer, vean, mire, o que le passou a uma pessoa é um delito típico porque está escrito em um manual, é culpable porque houve alguém que o lesionou e ao outro, só tem que dizer, vean, é antijurídico porque sim está tentando contra o perigo da pessoa ou está tentando contra o livre desenvolvimento de sua personalidade ou está tentando contra o patrimônio econômico ou está tentando contra qualquer coisa que encuentre no código penal. dentro do civil administrativo ou penal. E entón, a semana passada a Dra. Salamanca nos falava de que é o que se faz dentro da escritura forense. Entón, nós fazemos uma série de informes periciales e isto nos ocultamos as víctimas. Dentro do penal das perturbaciones psíquicas, é a dizer, ao senhor juez, vean, senhor juez, esta persona está mal por o que le pasa. Esta persona está mal por o accidente de tránsito que tuvo, não podeu sobrellevar su vida, não pude regresar nunca a trabalhar, trabalhava como informal, o echaram do trabalho e não conseguiu absolutamente nada e agora o mantém na família com a esposa de seus filhos e lhes tocaba que irse a vivir onde a suegra porque não tinha mais onde viver e o jovem da casa onde estava. A pessoa está mal e se sente mal e sofre por isso. O daño psíquico é mais ou menos o mesmo, mas não dentro do penal e do administrativo. O daño psíquico é muito bonito por o que vamos a falar agora, o que vamos a comentar sobre as medidas de reparación porque o daño psíquico nós, como psiquiatras forense, podemos dizer ao juiz, vean, essa pessoa não está está somente dañada e é isso que nos importa. Se está dañada, se sucede a você. Até o fiscal lhe diz que está dañada. Mas eu lhe posso dizer ao seu filho é meu filho que hágale isto. Participele com estas medidas de satisfação para que se sinta melhor. Participele com a indemnização da a você. Mas participele com medidas de repetición. Que não devolva a fazer isto a essa pessoa ou a outra. E isso é um bastante bonito onde se trabalha bastante chéverem isso. O delito sexual e a violência infracamilial. Aí também há víctimas. E as víctimas não somente as mulheres. Também víctimas as homens. E o problema é que os homens por pena não vão e dizem. Não é que minha mulher me trata mal. Que pena. É que minha mulher é como que eu não tenho trabalho, minha mulher que trabalha que se chama me tem recebida a plata e não posso fazer nada. Me toca ficar na casa cuidando dos filhos e nem com os ambivos já posso departir porque não tenho como que ir a comprar uma cerveja. a lei de víctimas e de destruição de tierras é a 1448 de 2011 e no artículo 69 nos fala de as medidas de reparación. É o que eu lhes falo ahorita que é de as coisas bonitas que podemos fazer nós. Que não somente quedarnos como simples operadores de justiça e dizer se a pessoa está mal você manda a cárcel a este e então dependendo do código penal devem ter tanto de cárcel e isso é o juiz, é o juiz, é o juiz nós mas então aqui nós podemos dizer esta pessoa se sente mal porque não pude voltar a trabalhar porque o que aconteceu eu estou simplesmente trabalhando um caso de um senhor trabalhador criminalístico da fiscalia que teve um acidente de trânsito via Guacari onde o carro onde se está transportando já foi arreglado uma semana antes ele arreglou como que foi um arreglou bastante mal feito o carro se estrellou com a companhia e o senhor quedou com um quadro sincopal um quadro comagando o carro então se desmaya não há cura para isso o han tratado de múltiples formas o senhor se sente deprimido estou quase um ano sem inaugurar agora já trabalha mas então está trabalhando com com restrições e então o senhor já não pode fazer o que ele gostava antes que era sair do campo sair e fazer as medicões colocar seu traje de segurança recoger as muestras o que ele tem uma oficina já encerradito se sente acondicionado e ele diz eu me sinto tão mal com isso que se me gostava estar ali afuera e agora já não pode fazer então ele responde a restituir a leliteiro haga o possível para que esta persona bueno que se não pode fazer o trabalho haga algo que o satisfaga que se sinta melhor assim a indivisão é basicamente que muitas pessoas querem que seja plata e muitas pessoas não vão pedir ou lhe dizemos então ele diz essa pessoa necessita uma reabilitação necessita uma reabilitação necessita uma reabilitação de o físico e isso deve pagar o Estado ou isso deve pagar a pessoa que ele fez o dano reabilita-la neurocognitivamente porque essa pessoa que ovo não é neurocognitivamente pegou um balanço teve uma aceleração cerebral e essa pessoa a tarefa a dúas penas se entende então ele diz necessita uma reabilitação dessa pessoa satisfaga de alguma forma temos um caso da companhia que era uma pessoa que havia sido por homônimo o que ele lhe haviam expropriado lhe haviam expropriado os homônimos o patrimonio havia dito que era um narcotraficante e isso saiu na primeira plana do país Pepito Pérez é um narcotraficante e então que ele disse que ele queria quando o governo eu disse, olha, eu o único que quero é que o país coloque sua primeira plana, igual que como o que eu pusesse anterior ao narcotraficante ponga que eu não sou um narcotraficante porque isso me dá a dar a minha dignidade e já as pessoas não me veem como me veiam antes nem sequer a minha família não me veem como me veiam antes me tem desconfiança e eu não podo voltar a conseguir trabalho por isso porque dizem que eu era narcotraficante quando o narcotraficante era o meu pito pérez, pero com teu número de células e eu te entendo é uma repeticão ou seja, que não se vea a repetir isso e não se vea a mesma pessoa que não se vea a violar a esse menino ou a essa menina que lhe dê um bem-estar que o tio que o tocou seja este aí ao menos ou a tia que o tocou ou a pessoa que lhe foi fazer o daño e todas as preparações as fazemos em o colectivo em o individual em o material em o que o que necessita em o moral e simbólico e isso é muito chevere para os colectivos por exemplo, devolverle a uma comunidade o valor de ser uma comunidade porque por violência sociopolítica eles quitaram o seu valor como comunidade e passou por aí a guerrilla ou passaram os paramilitares mataram na mitad do povo a outra mitad se foi então se tornou um povo fantasma e altamente está regresando então se lhe diz eles diz mire estas são suas caras esta é sua terra isto é sua dignidade como pessoas como comunidade o que é isso é que sempre é a favor da víctima tentando sempre ter em conta os direitos humanos das pessoas ou dos colectivos e isso também as características da indenização restitução reabilitação garantia da non-repeticão dependendo do do victimizante que se deu então não é igual violência sociopolítica versus digamos uma pessoa na linha na calle que o lesionaram não é não é o mesmo bom e vamos então terminando com bom e que passa para que nos vienen a ver tudo isto nós que somos médicos somos psicólogos estamos em outras áreas bom precisamente por isto a victimização secundária e isto é para que hagamos um cambio no pensar que pensemos que essas pessoas como o que são são víctimas e são pessoas suficientes são pessoas que necessitam uma ajuda e não necessitam que o especialista nos ve e diga ah sim você tem uma fractura e vai para o caso igual na três meses ou que vai onde o médico general diga no doctor eu me sinto muito ansioso e eu não posso dormir e me sinto mal vai que vai e regra os dois dias lá eu me sinto mal dame algo eu não posso fazer isso vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai outro diferente a mim e aqui vamos da parte médica e vamos da parte judicial que vai quantos anos demora um processo de isso como podemos para garantizar a estas pessoas celeridade como podemos fazer para que estas pessoas não sofrem mais então toda esta charla que vai caminadas é isso para que não vamos a esta pessoa que já de por si viene sufriendo por algo e não estamos nem sequer capazes de dar-lhe uma mão amiga ou não estamos capazes nem sequer de aprestar-lhe um oído para escutar-lhe seu sufrimiento e poder dizer eu entendo que você sufre e eu penso que é importante que vamos isto 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 e que se sufre porque sucedeu isto e você não está fazendo um processo penal bueno hágalo um processo administrativo vea minha recomendação é que você busque uma pessoa que sepa mais disso que eu eu não sou abogado mas busque alguém que o asesore se eu não sei isto não busque alguém que o vire não diga não isso não me toca a mim não me corresponde eu não sei tenho 17 minutos para atender e eu preciso que me diga rápido que eu quero que tem isso desgraciadamente é o que passa em todas as 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 finalmente eu deixo aqui com que eu não somente pintava sobre a violência contra o homem mas que desde os 80 até a sua morte em 99 ele passou a a edade de la ternura e isto são principalmente pintados na edade de la ternura todo o amor de a madre hacia o hijo e isto son precisamente cuadros acerca de que ese amor de la madre hacia el hijo e que é mais ou menos como o que temos que hacer nosotros também intentar regresar como esa ternura ou ao menos introducimos un poquito para ajudar as pessoas que sofrem e que sofrem verdadeiramente que é o que é Se tem uma pergunta, não há dúvida. Pode acercar por correio, não tem problema. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, muito interessante na tela da publicação, muito ilustrativa. Mas agora me surge um intervante bem importante para o país. Colômbia é um país que assiste a uma situação especial de vítimas desde o ponto de vista físico e psicológico. E você definiu que os trastornos emocionais e psicológicos se tornam troncos e se tornam de difícil manejo depois de um dia. Resulta que em Colômbia há um vínculo que há algum sido arrasado por qualquer actor armado do país. E somente muito tempo depois, no coletivo ou no individual, o país se preocupa por dar uma assistência de tipo psicológico, psiquiátrico, a estes países. Hacia onde vai o país com relação a isto? Porque, desafortunadamente, somente nos últimos tempos se han ouvido os termos de reparação de tia, reparação da vítima, porque antes estes termos não se manejavam no país. Isso é o que os que diziam, a lei de vítimas que você tem de tia desde 2011. E é muito divertido, um, começa a ler a lei, e dizem que, não me lembro da definição exacta, dizem que a pessoa vítima é a pessoa vítima que sofre ou que sufriu alguma lesão por algum agente do Estado em seus direitos humanos depois do 1º de março de 1985. A mim pareceu curioso isso que eu fui terminar de ler. E dizia que, depois de 1985, todas estas pessoas são susceptíveis de ser reparadas, e se les considera vítima. Antes de isso, só são susceptíveis de verdade. E por isso é que sejam feitas todas estas condições de verdade, com respeito a todas estas lesões coletivas, especialmente por violência sociopolítica, por conflicto armado. A que vamos? Pois na verdade eu não sei. Que quisié, eu que esperaria eu? Que obtuviéramos isso, que obtuviéramos, para todas as pessoas, restitución, que obtuviéramos, pois mais que a indemnização, porque eu digo que é bom, a indemnização é plata, mas que a plata é, a garantia de não repetición. É a dizer, que isso não se volveu a repetir, que não exista outro bolajado, outro salado, que, pois digamos, que haia paz, mas menos que não haia essa violência sociopolítica. eu, São de um desastre, de forma como desapareceram a gente, de toda uma comunidade. Cogiam e sacavam você, você, você. Não é como você que tem a culpa. Você que é você, você que é você, você que é você. Vem aqui e nos matamos delante de todos para acostar a... E demonstrar que é que nós dominamos aqui. Eu penso que aí... Isso é importante. Porque a gente tem uma repeticão. Que o Estado realmente diga... E se ponga na mente de que isso não se pode voltar repetir. E isso é o que esperaríamos todos. Isso é o que esperaríamos do processo de paz. E todo mundo... Dizem que Santos nos está vendendo a guerrilha e quanta coisa. Eu tenho uma opinião sobre o processo de paz e eu penso que isso deve ser levado a cabo. Porque há muitas coisas que a gente não sabe. E quase todos os que dizem que nos estão vendendo e que... Que se van a ser vendidos e que vai dar uma quantidade de plata a não sei quem. Eu penso que isso é melhor que tudo o que ocorre. Que se não vai pagar cárcel. E tem que pagar cárcel. Por que, até que... Pero, quando eu não vou passar o que aconteceu, eu penso que isso é bom. Isso vai garantir a que as pessoas se vão receber essa qualidade e vão voltar para as comunidades. E vão voltar para as comunidades para fazer o que faziam antes. e ter sua dignidade como comunidade e que vão voltar a passar e que se vão sentir satisfeitos em sua vida porque muita gente quer regresar e você vê alguns relatos onde diz a gente, eu estou aqui em Cali mas eu não me sinto em Cali a mim me gusta, é minha tia Rita já não sei onde e a mim me gostaria de ir algum dia a minha tia Rita especialmente os mais viejos que pensaria ou onde se dirige isso eu espero que se dirija a isso que se poda realizar estas coisas e isso é como uma ideia é o que penso eu que todo mundo quer ou que a grande maioria tanto queremos eu queria fazer um comentário primeiro, pois, felicidade ao Dr. também por esta excelente apresentação é muito grato porque são profissionais de jovens que nos estão planteando uma visão distinta inclusive uma maneira de apresentar vinculada ao arte vinculada ao sensível e que eu acho que é um grande valor em essa mesma linha estava pensando o importante que é repensar o humano no caso, por exemplo, da psiquiatria mais além de fenômenos físico-químicos simplesmente, né? nós, tradicionalmente, uma parte não toda, mas uma parte da psiquiatria altamente biológica que nos consiga do homem em esse sentido e o deixa mutilado de algo que o Dr. muito claramente plantea que é a dimensão simbólica e uma coisa muito importante é o tema ético ou seja, como o ético joga um papel muito importante na qualidade de vida da gente lamentablemente a ética em nosso contexto ficou reducida a uma carte das universidades que inclusive é uma lei de ética empresarial que é bastante cuestionável o termino mesmo então, eu queria como fazer essa acotação valorar enormemente essa dimensão que você tão claramente nos propõe e após a evidência através de seu próprio exercício quero fazer um comentário de aê-la que é um espaço que não vem com os colegas psiquiatras é que desgraciadamente muitos se convertiram em formuladores e isso convirtiéndose como parte de um sistema que realmente não está funcionando e então caem em 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 o que eu personalmente eu penso que é na psiquiatria que é ver a um paciente cinco minutos tómese a peça vá para casa regresa em dois meses regresa em um mês regresa em três meses regresa em 15 dias e a ver se se caiu bem na peça e primeiro trabalhei no Instituto Nacional de Medicina Legal como médico perito e eu estive como médico perito importante venido a perder o tempo aqui que é o que as pessoas dizem é que eu vengo ao psiquiatra a perder o tempo tenho que fazer matar o medicamento é uma maneira é uma maneira de grupo personal como os demais primeiro Quero felicidades, a proposta de conteúdo e a proposta visual, genial, amo. Eu queria fazer alguns comentários em relação ao primeiro questionamento sobre o que se plantea o Estado, o que nos planteamos nós para manejar essas pessoas que depois de tanto tempo começam a chegar. Eu quero plantear isso em relação à pessoas que já não chegam, e não somente estou falando de violência social e política, mas de pessoas que nós podemos violentar no exercício profissional e que se violentam nas instituições de saúde. A que me refiro? A que nós nos chegamos todos os dias a clínicas, hospitales, IPS, centros de saúde, qualquer cantidad de lugares, gente com um sufrimiento. Esos sufrimientos são subjetivos. Solamente quem o sufre sabe que o sufre, como o sufre, onde o sufre, de que maneira o sufre, e se o sufre nas três da manhã, no dedo gordo, no pis, que é. Solamente a pessoa o sabe. E o único fato de que nós não validemos esse sufrimiento já é fazer uma vítima. Então, eu faço esse chamado porque sempre nos questionamos, mas que vamos fazer e que podemos fazer em tempo breve que nos dá para atender uma pessoa. As técnicas psicoterapéuticas básicas, as técnicas psicoterapéuticas básicas, não são tão complicadas. Não tem que estudar 40 anos. A escucha activa é, vea, mire a pessoa na cara quando está falando, quando está contando algo que para essa pessoa é importante. Valídele o que essa pessoa lhe está dizendo. Assim seja como uma só frase durante toda a consulta porque você tem que ir llenando a grande quantidade de coisas que tem que ir llenando. Haga um esforço, se não pode deixar, porque não lhe alcança o tempo, não pode deixar de escrever no computador. Haga um esforço para prender esse teclado para poder mirar o rosto da pessoa que lhe fala, enquanto você tem que seguir llenando a quantidade de coisas que tem que ir llenando. Você, com isso, já está fazendo uma escucha activa. Já está dando-lhe validez a o que a pessoa diz. Você pode utilizar outras técnicas como o resumo, como dizer, ah, bom, o que estava querendo dizer é isso e isso. E já com isso, a pessoa entrar, já sentiu que o escutou. E isso marca a diferença de porquê. Alguno lhe serve até a minha opinião e o outro não. Porque o que manda este médico, quase lhe mata. Mas este outro médico, sim, me deu com o chiste. E lhe mandou o mesmo. O mesmo. Mas é como tratamos. Como tratamos a gente. Então essas pessoas vêm com sufrimentos, vêm com dolores, que não se podem ver, que não se podem tocar e que nós não podemos sentir. Então, o último que devemos fazer é dizer que você não tem nada. Ou a frase típica de que muitas vezes hemos falado. O que você tem psicológico. O que é psicológico? Começando por aí. Então, se lhe duele, lhe duele. E se sufre, lhe sufre. Se você não encontra que isso lhe resuene, não lhe parece, você cree que se está fazendo, então escreva. Me refiere isso e isso e isso e isso e isso e isso. E depois, em sua evolução, entre comillas, objetiva, escreva o que encontre. Mas não lhe diga a pessoa, não, você não tem nada. Permita que essa pessoa expresse o que tem que expressar, porque já de entrada aí, nós estamos fazendo uma psicoterapia. Ou por menos, um enfoque diferente de isso. E estamos fazendo menos violência a essas pessoas que já vivem violentadas. Somos um país de gente violentada. Somos todos nós. Algunos nos han atracado, alguns nos han amenazado, alguns nos han gritado, alguns nos han tentado agredir, alguns nos han tocado alguma pessoa na rua que de momento a outra, e sem causa, pode tentar fazermos algo. Então, somos um país de gente violentada. Que nos passaria a nós? Se nessas coisas que nos passam no dia a dia, e nós chegarmos a um lugar a contar, me passou isso e isso e isso, e a gente não nos escutara, não nos creia que estamos mentindo, exagerando, nos tratara mal por isso e nos deixara tirados, agora nós somos. Então, nos ponemos em lugar de outro, eu acho que é o primeiro. E esse tipo de charlas fazemos que volvamos a darnos cuenta disso, que provavelmente sabemos, mas que a veces no quehacer diário se nos queda um pouquinho escondido. Então, felicitaciones. Muito, muito, muito. Muito obrigado. Mira, que é isso que comentaste, e que se causa a colación isto de uma pessoa que miente. E precisamente isso nos comentava, na final da victimização secundária. E que comum é ver, por exemplo, como na violência sexual nos mandan, muito frecuentemente a esses meninos, e nos dizem, vea, díganos se é verdade o que está dizendo. Ou nos manda um adulto, e parte do que nos comentava ali, essa mochacha que foi violentada contra as coisas, parte das perguntas que mandava a autoridade era essa. Díganme, por que isto que ela disse não concorda? Por favor, explore, por que não é correspondente o que ela disse versus o que encontrou o médico-legista versus o que disse na outra versão. que ela disse na outra versão, que ela disse na outra pessoa que supostamente tem que fazer justiça por uma pessoa, é que você é um mentiroso. Isso, velho. E isso é muito. E isso é um comentário que me disse essa mochacha, que dizia, vea, meu doctor, eu já quero deixar isto assim. E eu quero... Realmente... Acabo que me trajo... porque estou fazendo isto, mas de mim, desde o primeiro momento, eu era cerrado este caso dizendo que... que eu queria que se diera por isso. Porque é que... Veja, você... Hace dois anos me disseram que eu era uma mentirosa porque saiu no arquivo que eu havia tenido um aborto. E eu nunca tenho nenhum aborto. E esse dia eu disse, não, eu quero cerrar isto. Mas como assim que me estás dizendo mentirosa? De algo que me passou e que eu estou sofrendo. E que nesse momento eu sigo sofrendo. E que me sinto culpable porque eu estou sofrendo por como eu sofri. E sem deixar a culpa do outro. E é que foi... É que eu não devia haver estado nesse lugar. Eu não devia haver tomado as decisões que tomé. É que era uma mochacha de 15 anos. Sim. E que seria isso que mencionas aí de la mentira para trazer novamente ao comentário? Isso que é importante. Eu quero dizer uma coisa. Me preocupa isso porque se de verdade está mentindo. Este é o caso. Mire que... Na masacre de Marquilipán uma senhora que ayer ele havia matado a um filho. E chorava e era mentira. Então, em esse caso... É que há vezes que sim está mentindo a uma pessoa. Sim. E vemos muita gente que vai e nos dizem No, eu me sinto muito mal. Estou sofrendo muito. Eu tenho muitos problemas. Eu sei como se que eu subia... No, bem. E está trabalhando. Sim. Quando começou a trabalhar? Como na semana do accidente. E como estão suas relações sociais? E falam? Eu falo com 8 dias. Vou ao Rio. Com minha família. Com minha família. Com meus cobertos. Eu me sinto muito mal. Docturino. Que sufrimiento da grande tenho. E você que quer? Que pague a minha plata. E isso dizem. E eles dizem assim como... Bom... Querem que paguem a minha plata. Por parte de nós, não tem um sufrimiento verdadeiro. Mas a gente não está... A gente não está mentindo. Não. E isso não é parte da perícia. E isso não me corresponde a mim, porque eu não sou julgador. Eu tenho que... Conocê-la em seu relato. Conocê-la em sua vivenção. E sobre algo que me chega... Um expediente. Uma denúncia. Uma coisa... Ver se alguma consistência. E se não há consistência, eu... Reparo e digo... Como que... Vean, mire... É que isso não coincide. E a senhora está tendendo um sufrimiento. Sim? Mas há coisas que não coincide. Mas até aí ligo eu. Porque eu não sou um investigador. E ela... Nem juiz. Sim? Não me corresponde a mim dizer se está mentindo ou não. E se é um menino, tampouco me corresponde dizer se está mentindo ou não. Não me corresponde dizer se seu relato pode... É consistente em o que está contando, em o que é contado antes. Se se encontra que é... Su modulación afetiva vai com respeito a o que está contando. Ou se de pronto a alguma pessoa lhe pode haver metido o discurso. Sim? E o veu-me muito em custodias, a vezes. Que chega um niñito ou uma niñita e diz... É que meu papá me toca. E ele está todo o puente e diz... E ele me toca na vagina e me penetra com o pene. E diz... É uma niña de cinco anos. E eu digo... E eu digo... E o que é o que é a minha vagina? Não. Minha mãe me disse. E que é a penetração? Ah, não. Eu não sei. Minha mãe me disse que dijera isso. Muitas vezes a mentira cae sola. Não, nem sequer tem que ir a buscarla. Simplesmente é como ter o que dizia a Dra. Durán. Uma escucha activa. E estar muito pendente das coisas como vão ocorrer. Nós não temos uma aborda investigativa dentro do nosso informe. Mas dentro disso eu encontro certas coisas que não me concordam. E que não concordam versus outras versões que dá. Ou não concordam versus o que se supone que o contexto diz que tem que ter. Sim. Mas não é um momento que dizia mentira ou mentira. Só que corresponde ao juiz, que é o julgador. Bom, muito obrigado. Meu nome é Consuelo Mejia. Eu sou da saúde pública. E, precisamente, ali na área da saúde pública contamos. E se estão estabelecendo processos hace rato na parte da saúde mental com os centros de escuta. Mas realmente a mim parece que aqui é uma parte que há um reto muito grande para os que somos da área da saúde. Em sentido de que o sistema capitalista é um sistema muito grave. Ou seja, o que nós estamos aqui vivendo nos faz ser também inhumanos. Porque isso não é tão fácil. E eu acho que o gremio médico, todos os profissionais da saúde, enfim, temos que, com o poder que há e o conhecimento que temos, e as capacidades e os cargos e tudo, tem que trascender o assunto da consulta de GPS entre 15 e 20 minutos. E não é que... Porque é que... Porque se um que fica assim, tem essa comodidade e zona de confort, resulta que realmente não vamos poder ajudar a a população como há que fazer. E isso é uma obrigação. Então, mire, ao que mais se lhe há dado, mais se lhe demandará. E aos que temos essa possibilidade de conhecer que é o que passa realmente com a problemática também econômica. Porque é que o assunto do sistema não é somente as coisas pontuais. Por exemplo, estamos olhando uma determinada de um caso de uma menina que agora... A moda é que as estão cogendo, as secuestran, se as levam no fim de semana e as levam a suas casas e já não podem dizer nada. Isso está acontecendo. Estamos olhando de um caso específico e quando elas vão querer denunciar algo, chegam os talismães, não os talismães, não os talismães, não os talismães, e eles impiden fazer a denúncia. Ou seja, a coisa está muito grave. Mas, então, eu penso que nós também... Eu, digamos, sou muito comprometida com muitos processos, mas isso até me meto em problemas por isso, certo? Mas resulta que nós, os de saúde e, enfim, quando trabalhamos com a gente de educación, temos uma grande responsabilidade de gerar umas redes sociais. E, mire, não somente que haja tantas ONGs, fundações de financiamento como trabalhos são individuales, e não como que diseñarmos umas estratégias mais poderosas, porque é que a coisa está muito complicada da saúde mental de nossos niños e niñas, de nossos jovens, de nossos viejos também, da gente maior que está sendo totalmente abandonada e adivinada. Então, a coisa está muito complexa e realmente nós, eu planteo que temos que, com esses espaços que se han dado, pois eu, graças a Deus, posso estar como em todos os quatro que eu tenho abrindo. Há como um processo de organização de aqui para adelante, porque é que a desesperança é muito grande. Eu estava abrindo algo que escreveu o Dr. Adolfo Vera, em essa demanda, precisamente que tem que ver com que há como uma grande desesperança de que nós já, nem os palos, nem as flores, nem ta, ta, ta. E resulta que é nosso dever ajudar e servir, né? Servir, mas também gerar umas estratégias e uns projetos, ou umas maneiras, ou umas redes para não ser, digamos, para trascender do egoísmo em que muitas vezes nos queda na zona de confort, repito. Porque é que nós temos muita obrigação com uma humanidade que está tão dura. Agora, mire, o Dr. hablava hace oito dias de la película esa del hijo de Saúl, que eu também la vi em dia a la premier. E ayer tive a oportunidade de ver que les recomendo lo que llaman la suite francesa. E tem que ver também precisamente com toda essa época de Alemanha e de todas essas questões, mas a pergunta que é que isso, isso não está já caduco. Há movimentos e há gente que tem as mentes assim. E que isso se está movendo e se está movendo. Então, sempre vai haver quem oprimem, quem dominam, isso é uma coisa muito complicada. Então, eu falo com um chamado respetuoso a que, digamos, não nos quedemos aqui na mera questão dos análises e tal, mas que, de pronto, nos pongamos umas tareas que podamos fazer trabalho, por lo menos, eu que trabalho de saúde pública, com os barrios, com as gentes, há muito a fazer para que o amor, o amor, o amor, trascienda e não haja... Porque é que é o que está coletado é o amor. Porque quando um ama, um respeita ao outro, lhe dá abraço. Sim, mas agora é a consulta, o que diz a Dra. agora. É tudo o que um ama, mas isso está envolvendo, porque é que o sistema lhe põe a um como um reto e umas pazes horríveis quando um fala do amor. Eu já me entretaria de um lado disso, e todo mundo como que, ai, conselo a voz, que te passa? Mas eu sim creo que o amor é o que pode salvar a humanidade de muitas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. perguntas de os que estão vendo a minha conferência tem o Dr. César Carfán ele pergunta, quais são as estratégias e medidas psicológicas específicas que se estão adotando para evitar que o agredido se convierta em um futuro agressor? Bom, sempre tentamos, quando se fazem as programações no instituto, quando se faz os informes tentamos sempre recomendar que a pessoa continue se o ha feito ou não o ha feito, que ele sempre é psicoterapêutico para que possa tramitar todas as coisas que está sentindo digamos que a pessoa agredida é um compromisso, é uma condição inecuada para que se convierta em agressor digamos que não digamos que isso tem que ver muito mais com certa estrutura de personalidade ou o que falamos antes de certas vulnerabilidades que tem uma pessoa previamente não que porque é agredido se vai a convertir em agressor digamos que porque teve uma riña e o lesionaram então essa pessoa vai sair a agitar em conta riña e vai andar com uma pistola ou com um machete ou alguma coisa dándole a guarda todo mundo não é isso somente o que vemos mas sim sempre tentamos dar pelo menos a recomendação de que esta pessoa que sufre pois recebe um tratamento apropriado desde a parte de saúde mental se requer um processo psicoterapêutico por psicologia por psiquiatria por psicoanalista o recomendado e a parte da valoración desde a psiquiatria clínica no caso que requer um manejo barbólico a outra pergunta é da Dra. Jimena Salamanca ela nos diz muitas vezes por ter excelente charla e também diz quero saber se é suficientes peritos em pari tomando em conta os altos niveis de violência de nossa cidade e o cirurgião não realmente o grupo de psiquiatria de psicologia de la regional de suroccidente que somos nosotros somos somos cinco en Cali uno en Tuluá que é um psiquiatra en Cali somos cinco pessoas três psiquiatras dois psicólogas en Tuluá há um psiquiatra en Guadalentura há uma psicóloga em Padre de Cáu que é um Copaia há uma psiquiatra e há uma psicóloga um psiquiatra e um psicólogo nacional realmente não somos suficientes psiquiatras para ele nem para Cali nós mesmos tanto assim que nesse momento nossas agendas estão copadas e panorama tão patético de violência colombiana me perguntava que pode fazer o Estado me perguntava isso até que digiste o do processo de paz então põe sobre o tapete a ideia de se acaso o processo de paz não é algo de o pouco que se está fazendo no governo com miras a fazer algo por a violência tão grotesca do que o processo de paz é de as coisas mais sonoras porque é o que genera mais conflito e é como um polarizado de amor e odio mas realmente desde muito tempo se vem trabalhando especialmente desde o comitê de liberdade especialmente de sacar a luz de reconocer que é o que está pasando com a violência sociopolítica e dizer que foi o que passou e como foi o que passou e isso é o que o comitê de liberdade são as funções de eles todo o resto de todo o aparato judicial se move para poder ajudar as pessoas como se diz o direito tradicionalmente somente veria a parte fáctica da lesão agora se está encarrando também da parte psicológica para ajudar integralmente as pessoas a lei de vítimas e de restituição de tierras me parece que foi um avanço incrível nisso poder dizer a as pessoas de aí há uma lei que os defende que os reconoce como pessoas sufrientes e que adicionalmente isto é o que podemos dar então se está fazendo muitas coisas muitas coisas são como muito calladas como um por debaixo que não se conhece muito e outras salem muito muito a luz como o processo que não se conhece que não se conhece que não se conhece que não se conhece de Deus mas 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 se está fazendo coisas desde o estado há bastantes movimentos para poder melhorar essa parte que não se conhece da primeira conferência será levada também a a portada de promédicos e uma coisa interessante eu falava aqui com a Mónica que é a nossa colaboradora de que um já pode ver no YouTube sem necessidade de ser retromédicos porque há uma restricção para entrar inestimamente mas depois que a colar no YouTube e qualquer pessoa pode ver a sido tanto a acogida estamos muito contentos nos temos entrevistado e agradecer muito não é que vayan terminar porque outras pessoas que querem participar mas o que acontece é que se van yendo e então não haverá forma de plantear isto hemos recibido a invitación para fazer outro sitio de psiquiatria e saúde mental para outra época do ano já que a resposta foi muito padrão de todos os presentes que nos acompanharam este mes de y estamos pendientes para outro ciclo que também vai ser estruturado a primeira conferência tem que ver com a segunda e terceira e quarta e a doutora corredor tem internet então ok muchas gracias e eu me quero ubicar no en esa violência sociopolítica quero salir de esa parte e ubicarme más en la violência que nos toca a nosotros persona a persona o que estamos viviendo nosotros en la ciudad lo que nos toca cada rato que ya es por el whatsapp por por cualquier medio nos están diciendo tengan cuidado porque les pueden hacer esto porque le pueden hacer lo otro si no vaya solo todas esas cantidades de cosas que realmente influyen mucho en nuestra vida cotidiana entonces yo me pregunto realmente estamos ante una sociedad enferma que nos ha llevado a eso no o sea a mi me da la sensación también que estamos como en una sociedad donde se está acostumbrando a ser muy materialista muy inmediatista en todo sentido donde el esfuerzo se ha perdido donde digamos la ética y los valores se han perdido todo aquel que implique un esfuerzo ya a la gente no le gusta ¿no? y yo creo que en eso también influyó mucho la cultura que nos dejó la mafia ¿ok? yo creo que el problema empezó desde allá entonces la cuestión sería esto si nosotros vemos algo así como si el victimario existe perdón la víctima existe porque existe el victimario ¿verdad? entonces ¿qué podemos hacer nosotros si nos enfocamos desde ese punto de vista como para que no exista el victimario o sea estoy de acuerdo con Consuelo cuando ella habla aquí hay un problema social muy grande y que realmente nosotros tenemos que ver cómo es que vamos a entrar a enfocar ese problema entonces yo te quería hacer una pregunta si de pronto hay algún estudio del tipo epidemiológico o lo que sea de pronto comparativo con algún sitio ciudad pueblo llámese como sea donde este tipo de problemas sean mínimos o sea donde el tipo de violencia sea algo que es lo que menos sucede y digamos si eso lo han hecho ¿por qué es así? o sea comparar como esto aquí tan feo y esto tan lindo que es lo que está pasando allí y muchas gracias yo la verdad no conozco un estudio de ese tipo y con respecto a eso yo tengo un fin personal que yo pienso que son dos cosas porque la sociedad está así yo pienso que una es la normalización de la violencia uno ve por todo lado abre su facebook y lo primero que le llegan son esta rata la vieron y no sé dónde esto es los problemas de las policías miren cómo atracan miren cómo no sé qué miren cómo les pegan a los de uber y eso lo ve uno solamente viendo el facebook va uno a ver un noticiero y es exactamente lo mismo y entonces uno ya no le parece algo novedoso uno le parece algo que bueno que deba ser mantenido en cuenta es que eso pasa todos los días todos los días todos los días y eso insensibiliza porque lo llamativo es lo novedoso y entonces aquí es novedoso un día donde las noticias es un día de los inocentes eso es novedoso o sea uy no pasaron noticias feas están riendo los periodistas eso es lo novedoso no lo novedoso es a cuantos mataron en la esquina y eso es la normalización de la violencia y pienso que es un problema cultural y es un problema personal de cada una de las personas que vivimos aquí uno se paga en un semáforo y en minuto y medio los 90 segundos que el semáforo está en rojo va a pasarse tres motos en rojo y cuatro taxis uno dice estas personas ni siquiera a ellos mismos se cuidan cuál es el concepto que tienen de cuidado para los demás si yo ni siquiera valoro suficiente mi vida como para cogerle volarme un semáforo y que puedo llegar a lesionarme importantemente en mi automóvil ¿con qué voy a cuidar a otra persona sin siquiera se cuida al mismo y piensen eso es un problema de la persona propia y es un problema que viene desde la base y la raíz de lo que somos nosotros cultura estudio maneras en la casa muchos de los muchachos que nosotros vemos ahorita y eso lo digo de la parte clínica en los que vemos en el hospital psiquiátrico papo docente mamá docente criado por la abuela completamente permisivo los consumos de psicotóxicos desde los 8 años en lugares de alimentos muy violentos más raro al primero a los 13 ya lleva 100 encima tiene 15 años ¿sí? y entonces uno ve que desde la raíz de cómo nos formamos nosotros como personas vienen en estas situaciones una cosa que está demostrada y es que las sociedades más justas siempre sin excepción son sociedades mucho más seguras mucho más seguras o sea donde las diferencias no son tan anismales donde hay una noción de justicia social más clara donde la presencia del Estado es real está completamente demostrado que son sociedades siempre más seguras o menores índices de violencia o perturbaciones mentales en índices menores pueden ser diferentes o hay un tipo de perturbación diferente pero más alejadas de la autodestructividad y la violencia entonces la última pregunta breve y respuesta está breve y la próxima Bueno muchas gracias por la invitación doctor y por tanta paciencia para nosotros también es que el tema suyo nos permite muchos enfoques el enfoque histórico el enfoque colectivo el enfoque individual sobre todas las formas de víctimas que hay y de victimización y los los sufrimientos que hay en el entorno que viene desde hace más de 60 o 70 años en el país hemos subido las violencias económicas y luego las violencias políticas y sociales ahora también al contrario pero no lo hemos puesto de todos estos tipos de violencia pero hay un vacío en la justicia colombiana hay un vacío en torno a la reparación la 1448 que usted mencionó ahora y qué ha pasado en Colombia antes de esta fecha con las víctimas que hemos sido en Colombia muchas los desarrollos las estropiaciones físicas de la brava de extensiones de terreno las muertes que han existido las desapariciones físicas eso alguna vez lo han tocado allá en donde se trabaja o en otro no lo que dice la ley es que todas las personas víctimas antes del 85 solamente se les se les consigue verdad se les consigue verdad no se les consigue reparación indemnización de la tienda de la repetición pero creo que van dentro de la verdad no, realmente el instituto no realmente ese es un tema como nuevo y que vemos que cada día nos están llegando muchas más solicitudes de la autoridad con respecto a la violencia sociopolítica esta población está mal por favor vaya real la operación está muy mal porque sufrió esto vaya real no solamente violencia sociopolítica sino también de tratos y penas crueles pero eso es algo que lo hemos tomado y estamos aprendiendo nosotros también en el en el hacer porque no no tenemos mucha experiencia el instituto tiene mucha experiencia en eso precisamente el instituto ahorita va a entrenar a unos peritos en derechos humanos esperando que sea yo uno de los peritos que van a entrenar pero el instituto está viendo que hay una necesidad de importancia para conocer estas cosas y entonces se está intentando tomar medidas desde el nivel central para que estemos más preparados para estas cosas que no se está en el nivel que no se está en el nivel que no en el nivel